Nós temos aqui hoje os agentes populares de saúde, essa é uma ação que a gente desenvolve também de forma articulada e aí destaca a participação do Conselho Distrital de Saúde, da gente olhar para as realidades aqui das regiões administrativas. Eu destaco aqui um trabalho que foi feito na cidade estrutural, exatamente com esse foco, não só de desenvolver estratégias de economia solidária, mas também de organizar para mapear as principais dificuldades da realidade e a partir daí criar uma rede de solidariedade para a promoção da saúde ou para enfrentamento à Covid. Então, os agentes populares de saúde passaram também por processos de formação nesse sentido, não só de fortalecimento da rede, como de organização dos serviços no território, de fazer com que essa troca pudesse ocorrer, de quais são as principais necessidades, como eles estão enfrentando e como é que a gente pode garantir, como é que a gente podia garantir esse suporte. Então, foi com esse espírito que a gente seguiu trabalhando. Obrigado.